Fala, galera! Eu sou o Norberto e esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim trazer alguns comentários rápidos sobre o livro A Cidade dos Fantasmas, de Victoria Schwab. Pra quem não conhece Victoria Schwab, ela é autora daquelas séries Tons de Magia, da série Vilões, daquela série das criaturas do submundo, A Melodia Feroz, ela é autora de A Vida Invisível de Ed LaRue, enfim, ela é autora de muitos livros consagrados, muitos livros aclamados e adorados por muitas pessoas. E esse aqui é um livro também muito bom, que segue mais ou menos o estilo de narrativa e de escrita da autora. Nesse livro a gente conhece Cassidy, ela é uma menina que sofre um acidente e a partir desse acontecimento da vida dela, ela começa a falar com fantasmas e ela tem um melhor amigo que é um fantasma, o nome dele é Jacob. Os pais dela, ao mesmo tempo, são pais que trabalham com coisas paranormais e são convidados pra gravar um documentário sobre espíritos, sobre fantasmas e eles acabam viajando pra Escócia. Só que chegando lá, a menina descobre que essa cidade que eles estão, Edimburgo, é cheia, cheia, tipo assim, lotada, repleta de fantasmas e tem uma fantasma específica, o espírito de uma mulher lá, que é de uma lenda, na verdade, daquela cidade, que o nome é Rapina Rubra. É esse o nome? Deixa eu só confirmar aqui. A Rapina Rubra. Só que agora parece que a Rapina Rubra tá revoltada, ela tá assim, querendo ter mais poder, querendo invadir o mundo dos humanos. Isso porque Cassidy, ela tem o poder de atravessar o véu, atravessar o portal, né, como se fosse um véu mesmo, que ela atravessa entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, que na verdade é do mesmo canto, só que tem ali espíritos à nossa volta aqui, só que a gente não consegue ver, mas ela consegue depois que faz isso. Esse livro aqui é um livro que é bem jovem, tem uma escrita bem rápida, bem tranquila, bem fácil, e que é muito bom pra introduzir alguém nesse mundo dos fantasmas, quem ainda não é acostumado a ler terror, por exemplo, eu acho que pode se divertir bastante aqui com esse livro. Eu, inclusive, me diverti, teve umas partes que eu li até algumas risadas, e em outras partes eu fiquei meio com um clima, assim, de tensão, tá? Eu senti, sabe, um clima de tensão na história? Então é uma história bem construída nesse sentido. Ela entrega o que ela se propõe, falar de fantasmas, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, tem um clima que quebra essa tensão, essa coisa pesada. Além dessa edição ser uma edição que eu acho muito bonita, particularmente, ela tem uns detalhes que tornam ela bem chamativa aos meus olhos, incluindo esse mapa aqui dentro, que ele vem até a parte de trás também. Eu gosto de ver como a personagem principal, apesar de ser criança, ela não é... deixa eu dizer assim, calma, deixa eu reformular. Ela é uma criança que ela é muito esperta. Ela é uma criança que não é boba demais, não é muito infantil, mas ao mesmo tempo não é uma criança adulta, tá entendendo? Não é uma criança que age como adultos agirão. Ela é bem, assim, não tem, às vezes, muita noção dos atos, das consequências dos atos que ela faz. Ela deixa de trabalhada, ela vai mesmo, enfrenta as coisas, às vezes não sabe como agir. E tem muito dessa relação dela com o fantasma, que é legal ver as conversas que eles têm, as trocas, como eles vão aprendendo ao longo do livro. E os personagens que ela vai encontrando ao longo do livro também ajudam nesse crescimento da própria personagem. Ele é o primeiro de uma sequência de livros, eu não lembro agora se é uma trilogia ou se é uma série, se tem mais de... se tem quatro livros ou mais. Mas eu tô ansioso pelas continuações desse aqui, porque foi um livro que eu gostei demais. Se você ainda não leu e tem interesse em ler A Cidade dos Fantasmas, eu vou deixar aqui no box de descrição um link por onde você pode comprá-lo, que vai ajudar bastante o canal. Obrigado por ter assistido até aqui, e a gente se veja já aqui no Elefante Literário. Valeu!